Bem vinda querida, era isso aí que você tava precisando, ouvir as putaria braba de BH Putaria agora tem nome dominando a região, taque vadião, taque vadião Me desculpa se eu tô te iludindo com a mesma cantada do ano passado Me desculpa se eu tô te iludindo com a mesma cantada do ano passado Tá gostosa hein, se quiser eu te dou um trato Tá gostosa hein, se quiser eu te dou um trato Joga essa teaga por cima de mim que por cima de mim tu fica mais gostosa Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Joga essa teaca por cima de mim que por cima admito ficar mais gostosa Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Surpresinha, Surpresinha Ela tem pinça na bucetinha Surpresinha, Surpresinha Ela tem pinça na bucetinha Essa aqui é buscinha, buscinha Surpresinha, surpresinha Ela tem pince na bucetinha, ela tem pince na bucetinha Ela tá bolada comigo, porra Desculpa, amor Eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, hoje eu vou dormir com ela Isso não é amizade Isso é putaria, ela sai com o tigudinho do time da chota Isso não é amizade Isso é putaria, ela sai com o tigudinho do time da chota Ela sai com o tigudinho do time da chota